Olá gente, eu sou a doutora Priscila Pereira, sou dermatologista apaixonada por cabelos e esse aqui é o canal Tudo Sobre Cabelo. Toda semana tem vídeo aqui pra ajudar você a cuidar melhor do seu couro cabeludo, da saúde do seu fio, pra você ter o cabelo que você tanto sonha. Então se você gosta desse tema, se você é nova por aqui, já se inscreva aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui pra mim que isso me ajuda a fazer outros vídeos pra estar esclarecendo mais vocês. No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas que são muito importantes pra quem quer estimular o crescimento do cabelo. Não sei se isso tá acontecendo com você, mas às vezes as pessoas cortam o cabelo e depois custam pra conseguir fazer aquele cabelo voltar no tamanho que era anteriormente. Ou às vezes o cabelo cresce e fica aquela pontinha super minguada. Ele perde aquela vitalidade que ele tinha antes. Então eu vou dar duas dicas super importantes, mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal. Marca o gostei pro YouTube entender que você gosta desse tipo de tema pros meus vídeos estarem aparecendo pra você. E se você conhece alguém que tá passando por isso e você quer ajudar ela, não deixe de compartilhar aqui esse vídeo e o meu canal também. Tá? Então quem quiser me acompanhar também pelo Instagram, né? Lá por direto a gente pode conversar um pouquinho mais. Bom, gente, quais são dois cuidados que são muito importantes pra quem quer estimular o crescimento do cabelo? Primeiro, bons hábitos de vida, né? Então a pessoa deve se alimentar bem, dormir bem, ter o controle do estresse, parece besteira, mas quando o nosso organismo tá bem, ele responde muito bem pro crescimento do cabelo, né? E, gente, o crescimento, ele é muito de dentro pra fora, né? Não adianta, às vezes, a pessoa usar shampoo pra crescimento, loção, se internamente tem alguma coisa que não tá legal. Então, muitas vezes, quando me procura no consultório com essa queixa, eu gosto de fazer exames pra avaliar internamente. Avaliar nutrientes, hormônios, se tá tendo alguma alteração no organismo em relação ao estresse, que é muito importante, né? Foi a época que o dermatologista usava um shampoo pra estimular o crescimento. Hoje em dia, a gente sabe que esse problema é interno, então a gente tem que tratar internamente pra você ter o estímulo capilar, né? Segunda questão, tem algumas substâncias que, às vezes, elas ajudam pra estimular mais o crescimento do cabelo. Então, novamente, são medicamentos que o seu dermatologista pode indicar pra você. Mas isso é muito importante, você ter um acompanhamento médico, que esses medicamentos podem ser em soluções que aplica no couro cabeludo, mas também podem ser remédios orais, que, dependendo do caso, ele vai muito bem indicado e costuma ter um bom resultado pro crescimento do cabelo, né? Um dos medicamentos que a gente mais utiliza é o minoxidil. Ele é bem antigo, mas ainda é um dos mais eficazes. Ele coloca o nosso cabelo na fase anágena de crescimento. Então, pra quem tá com dificuldade de crescimento, esse medicamento, ele vai estimular o seu cabelo pra crescer muito, né? Mas é sempre importante a gente ter em mente que o tratamento, ele é prolongado, né? Então, a gente precisa de tratar o seu cabelo até o cabelo novo chegar lá na pontinha. E isso, dependendo do tamanho, né? Do comprimento, vai anos de tratamento. Coloca aqui pra mim se você tá passando por isso, se esse vídeo te ajudou e se ficou alguma dúvida também, que vai ser um prazer estar esclarecendo aqui pra vocês num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho